Valendo! Prêmio de mais de 8 milhões de reais. Pode sair agora! Temos a primeira bola, 07. Apostas em mãos, vai conferindo direitinho. Temos o segundo número que é o 47. Boa sorte pra você! Chegou o terceiro número, 70. Lembrando que são 5 números no universo de 80 números. Temos a quarta bola, que é o 53. Último número, chegou e é o 45. Conferindo então as 5 dezenas sorteadas agora na quina. 07, 47, 70, 53 e 45. As auditoras confirmam os números sorteados agora? Sim, confirmam. Sim, confirmam. E você aí, comemorando?